Música Fala galera, Renato Nádia Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje inicia a segunda temporada da Casa Nova Da Casa do Lago Palmas se eu sou bonito Mano, é o seguinte, galera Hoje, qual que é tudo desse vídeo aqui, mano? Eu estou abrindo a segunda temporada da Casa Nova Quem não sabe, mano, a gente já fez a primeira temporada Que, mano, a gente veio E a gente trouxe as batas de zumbi E foi pro jet ski pra água E hoje, mano, depois de Duas semanas sem vir pra cá A gente abriu a segunda temporada E, mano, qual que é tudo esse vídeo aqui? É falar pra vocês o que a gente vai aprontar O que a gente vai fazer Porque cada temporada que a gente for vir A gente vai fazer coisas diferentes Então, a primeira temporada Era mais a gente Conhecer a casa Conhecer a casa Dividir os quartos Dividir os quartos Entrar dentro do quarto Enfim, agora não Agora é loucura Agora é loucura Mano, já vou perguntar pra vocês dois Qual que é o plano? Qual que é o plano? Vem cá, vem cá Vai Ai, meu Deus Vem cá Olha, lembrando, galera Eu vim de XJ6 Turbo Pra Porto Rico Aqui pra Nossa Casa do Lago Antes de você assistir o vídeo Tá aqui no canal já Mano, qual que é o plano Da segunda temporada? O plano aqui no Renan vai pegar água firme Mano, a vontade inteira se puder Então, mano A segunda temporada vai ter muito vídeo de jet ski Muito Água Vai até se afogar Inclusive, galera Não queria cagotar não O Boquinha que mora aqui com a gente Não tá aqui Vamos tá aqui agora Porque ele tá lá agora na Rio Náutica Comprando jet ski dele Mas isso aí é surpresa dele Surpresa dele É, já cagotei Então, Renan Agora eu sei Renan e Léo Vai ter muito jet ski na água Nessa segunda temporada Então, quer dizer que, mano Daqui a pouco a gente vai pra água Com certeza Thiagão, e o C? Vamos lá Vem cá, Maurinho Já trouxe minha X1 E, mano Nessa segunda temporada Já iniciou Olha do que eu vim, moleque Já iniciou Vindo de X1 Nossa, moleque Eu queria Não, mano Não, não Não vim, velho Nossa, foi muito bom X1 A minha caminhonete E detalhe também, galera Meu carrão, filho Segura É o carro do seu pai, filho Mano Mano E também O meu jet ski Ficou pronto Pra quem não viu o vídeo, né, mano Ele foi arrumado, ó Vocês chegaram a ver, mano? Acho que vocês não viram, né? Só vi quebrado Olha aí, olha, ó Trocou o casco, mano O casco inteiro? Como é que pode, né, mano? O cara trocou o casco e pronto É cara Então, mano Como vai ter muito jet ski na água, mano O meu já tá aqui no pente Então, assim A segunda temporada Você tá jogando no Guinness Book ontem Por quê? Você tá em primeiro Por quê? Primeiro o cara quebrou um casco Seu zóio Tô falando, viado Seu zóio Alguém já citou alguém que já quebrou? Vamos, vamos lá pra dentro Ô, Gui Tem novidade também O que você tá de surpresa pra nós? Você conhece? Peraí, eu já vou lá, Gui, já Bruno, o que nós trouxe, galera? Vou pedir pros moleque vazar E esperar a gente na piscina Ó, galera, é o seguinte Os moleques trouxeram muita, mas Muita pipa mesmo Mas, mano O que a gente trouxe? Eu ia deixar de trazer, né? É, mano A famosa sniper Nossa, trouxe, mano Eu pedi, ó Eu tinha pedido pro Brunão, mano Esconder de última hora A sniper no carro Pra ninguém ver Ninguém pode ver, mano Mano, eu já vou pegar Levar pro seu quarto Quer dizer que vai ter Atirando meus amigos Parte Parte 2, mano Parte 2 vai ter Atirando meus amigos Então, ó Não caguetem Fiquem de boa aí Que eles nem vai ver Da onde Eles não sabem que eu trouxe Isso aí, né? Eles não sabem, mano Segredo total Isso aqui é segredo Vai ter prolagem, mano Mano, eu trouxe também Que você tinha pedido Taco de sinuca É, porque vai Vai ter campeonato também Cadê? Cadê o troféu? O troféu já tá nindo Esquema ali Quer ir lá ver? Pega os tacos aí Deixa eu esconder a arma Aqui, galera Ninguém vai ver Os caras já estão na piscina Brincando, mano Ó, vou esconder a arma Aqui Tá, escondida Ó, galera Olha o que vai ter Na segunda temporada da casa Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó Ah, quero um latinho de sinuca Eu quero o primeiro lugar Nossa Trouxe Trouxe Ah, não Esse aqui já é meu Ó Ó Sinuca Ó, dá um zoom aí Primeiro lugar Primeiro lugar Com a braçuca Casa do Lago Ou seja Vai ter campeonato Na segunda temporada E o melhor O melhor da casa de sinuca Vai levar um troféu pra casa Aí o cara escolhe Se ele quer deixar o troféu aqui Se ele quer levar o troféu lá pra casa Eu, se eu ganhar o primeiro lugar Eu quero levar o troféu lá pra minha casa Sério Eu quero deixar aqui, mano Sério Eu quero deixar lá Eu quero deixar lá Esfregar na cara de vocês É, pra mim esfregar na cara de vocês Ó Vai ter primeiro Segundo E terceiro lugar Eu, eu falo assim O terceiro pra mim já tá bom, mano Eu também Então Vai ter campeonato de sinuca Iê Tem novidade Olha só O que que a gente trouxe aqui pra casa do Lago, mano Olha o tamanho da boia, mano O Gui mitou Eu já tinha Eu já tinha Nossa, mano É muito, mas é muito É muito grande essa boia, mano Sai daí, Léo Vai Bom, mano Agora é o seguinte Vamos agora Colocar os pingos no i Vamos agora falar pro pessoal Eu quero saber o que o pessoal quer saber Que vai ficar sabendo Nesse vídeo Pela sabedoria Pela sabedoria que a gente vai saber falando Vitão Acho que vai chover Você que veio Vitão, você que veio ajudar a gente a gravar O que que você quer saber de nós aqui da segunda temporada? Ah, pode falar, sim Pode saber mesmo Não Eu quero saber quem vai ter o melhor jet Eu tô Porque eu não vi os jet ainda Eu não manjo de jet Então eu quero ver uma corredinha Tem que saber quem tem o jet mais rápido Ah, mas na corredinha não pega Porque não é só Ah, quer ver racha de jet? Vai Não podia fazer, meu irmão Vai ter racha de jet A hora que o cara quiser desafiar aqui nessa casa aqui Pode Você tem qual é o que? Eu tenho o SparkTrix, meu irmão Eu tenho o SparkTrix também, irmão Então não vai Para, para, para Você vai morrer Você vai Vem, 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 vem Não, não, não Não, não O que ganhar aí pode vir com nós Eu não tava enganado Eu não sei que vocês são covardes Vocês tem o jet ski mais forte da casa É Covardão Comprar, tinha um forte lá Comprar Eu te conheço, meu Aê Ia Equipe RockTrix A equipe RockTrix A equipe RockTrix A equipe RockTrix Fica um pouco mais pra baixo A equipe RockTrix 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 Eu vou pegar outro outro também Brunão Você que participou Você que participou da primeira temporada E você veio aqui pra ajudar a gente a filmar Inclusive, mano Melhor, mano Cameraman que eu já tive até hoje O que você quer saber Melhor porque eu E mais bonito Você faltava no trabalho Levou fogo Briga, briga, briga O que você quer saber sobre a segunda temporada Mano, eu quero saber se vai ter outra ilha Além da Ilha do Pneu nessa temporada Vai ter? Mano, aqui Ilha do Pneu não vai ter Por quê? Porque não vai ter, Brunão Só isso aí você precisa saber Em Porto Rico tem mais de 16 ilhas cataguladas Catalogadas Em plena hidrográficas O meu não mal dobrado Tô brincando, cara Tem umas 6 Tem umas 6 ilhas aqui E a gente vai conhecer novas ilhas Filipim Você que, mano Você vem a Porto há anos Mas o que você quer saber Da segunda temporada Da nossa casa O que você quer saber, tá ligado? Que eu vou te responder o que você quiser, irmão Como você conheceu o Porto Rico, mano? Isso que eu queria saber Seu pai Meu pai? Seu pai Pra quem não sabe Pra quem não sabe o filho do O pai do Filipim Eu tô vendo errado hoje Mano, o filho do pai Seu pai Seu pai É o Paulinho É o Paulinho E o Paulinho falou Mano, vem conhecer Porto Rico Que eu sou dono da cidade inteira Ah, para aí Não Enfim Agora vamos fazer o seguinte Mano Eu mandei lá no meu Instagram Que esse aqui tá aparecendo Agora vocês precisam ter Mano, segue lá, mano Somos verificado no Instagram Você tem que pôr quebrar aí no pau Não Não, calma aí, gente Pôr quebrar aí no pau Eu vou conseguir um selo pra vocês Vou dar um selinho Se você me dá um selo Eu te dou o meu Mano Seguinte Mano, segue eu lá no Instagram Porque foi lá que eu pedi pra vocês Me mandarem perguntas E é o seguinte Tem perguntas picantes E vocês vão ter que responder Eu não vou entrar aí, não Pode vir, pode vir Vem aqui, gente Tá louco? Mas vai tudo responder na boia? Vai tudo responder na boia Eu vou ir atrás disso aí, então Eu vou ir no banheiro, mano Eu caguei na boia Eu vou pular Eu vou pular Devagar Devagar Devagar, né? Vai Nossa, não, entra devagarzinho, gente Entra que vai dar certo Ó a cara do Gui Ó, mano, ó Vamos sentar aqui A gente vai responder as perguntas Seguinte, eu vou te ensinar Tá aparecendo Ó, enfim, mano, então todo mundo na boia Entrando, mano Eu tô... Sabe aquilo, mano? Tem tipo, aqui uns bagulho de colocar bebida, mano Então vamos para a primeira pergunta Alguém quer? Alguém quer esconder Alguma coisa aqui na casa? Eu não tenho nada de esconder Como assim esconder? Nada de esconder Eu quero realmente falar Como vai ser a segunda temporada A gente vem só para um objetivo É Só que vai ter a terceira temporada Que vai ser mais louca ainda E aí vai Vai ter vi... Ó, já começou a pergunta assim, ó Ticui do Rei Que é um fã clube, mano Ó, palma para os fã clube Palma para os fã clube E aí E aí E aí E aí Mano, obrigado Fã clube De coração Fala do Léo Gente, mano A gente vai sair sábado, domingo Segunda Só para ir na água, mano Então vai ter muito jet ski Vai Vamos à segunda pergunta Carioca do Garcia Que também é um fã clube Carioca É a de janeiro Vocês vão renovar o contrato Quando ele acabar Ou vão investir uma nova casa Nossa, você perguntou Só eu e o Renato que sabe, eu acho Eu acho que seria uma casa melhor, tá ligado? Sempre melhorar alguma coisa Cara, eu acho que melhor O Léo falou tudo, Léo Eu acho assim Vai depender muito Vai depender muito Eu, por isso, eu me senti muito em casa aqui E creio que vocês também se sentiram Então assim, galera Igual a nossa casa lá de Londrina A gente renovou o contrato A gente não saiu já Pode ser que a gente faça tantas melhorias aqui Às vezes um tobogã Um negócio da hora Não compensa Eu queria fazer um trampolim Daquitinho aqui, ó Então Compensa, né? Pegar uma terceira casa Nossa senhora Tá, pega Vai vir uma imobiliária De imobiliária? É Tá ganhando comissão Desgramada Só pode Ele é louco e ele gringo Apego Rê Garcia Também outro fã clube Os fã clube Tá impesso Apego É apego 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 É alto, mano É muito alto É de vidro Pode quebrar Eu sou hard Mas olha Não tô com coragem Eu também não Se fosse de BMX Eu pularia Eu tô de coquinho Enfim Agora uma pergunta polêmica, mano Vai ser uma pergunta polêmica, gente Vamos lá, vamos Vão levar menininhas pra casa? Minha mãe tá vindo, minha mãe Minha namorada vai Desbeijinho É namorada É, você é casado Sério mesmo Então é uma novidade, Anderson Eu vim solteiro dessa vez Você vai embora casado É Porto, Rio que é minha cidade Também vai vir menininha pra casa Porto, Rio que é minha cidade É mesmo? Não, não sei Não tem menininha nenhuma Não, porque eu não quero, né Mas vai trazer? Não, não tem nenhum em vista Mas se tiver, vai trazer? Trazer? Hoje? Hoje? Com nós aqui Vai trazer seu pregão Não, né? Por que? Nem é namorada, nada? Como você não sei? Não sei que tu não Eu quero te complicar, vai Você quer me complicar, mano A maldade do menininha não é namorada Menininha é picante Menininha Léo Também não sabe Eu tô apaixonado Eu tô tirando e tudo Eu vou trazer, você vai trazer? Vai trazer? Você tem uma menininha, você tem a pérola Eu vou embora Não, eu vou embora também A pérolinha? Você não vai trazer? Eu quero Eu acho que você E você Eu? E você Eu? Eu, lógico Eu vou trazer em breve, mano No dia que eu tiver uma filha Eu vou trazer a menininha Não, não Não quero te complicar aqui É É Vai ter menininha aqui, não Kaique, traço, Emma Mandou Vai fazer caçadores de lendas no lago? Claro Que bata água Mano Não é por nada não Mas a gente já tá pesquisando Uma embarcação que afundou Mas a gente não sabe Se elas se encontram no Rio E a gente também Tá vendo uma casa assombrada Que só chega de jet, mano Então Provavelmente na segunda temporada Vai ter caçador de lendas aqui Nem que a gente vai visitar de dia Mas vai ter Demorou? Demorou Felipe.peixoto mandou Vai colocar o jet na piscina da casa do lago? Manda um salve pro Felipe Salve Felipe Salve Se lá na outra casa Que era mais difícil Eu coloquei Eu vou colocar aqui também Vai Vou colocar meu jet na água Você tem que dar um mortal Eu duvido colocar os três aqui Não, em breve Em breve vai colocar os três Na terceira temporada Deve ter essa temporada Você coloca o seu Com a terceira Junto? Quebra tudo Renato Cupim FF o Trucas mandou Atirei nos meus amigos Na casa do lago Partilão Não, não, não Não, não Não, não Eu não trouxe Nenhum arsoft Se tiver A gente revida Não, mas a gente nem trouxe nem um arsoft Ah, não sei o Thiago trouxe as nerfs Vou tacar pedra Vou ver se eu vou fazer É, eles trouxeram as nerfs Mas eu não trouxe nem um arsoft Então provavelmente não vai ter, gente Graças a Deus Ô, Glória Ô, tá machucado aqui, hein? É Não é minha também, né? Isabela Dutras perguntou Vai ter festa? Vai 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 A gente aqui Todo dia uma festa A fantasia? A baladona igual a gente fez da outra Acho que não, né? Vai 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 ser tipo um rolê mais pra descansar, né? É um caso de rastinho que a gente sempre faz, né? Não, não Festa pra mim, é um caso da balada que a gente fez Na terceira temporada, sim A terceira vai ter Mas agora? Eu quero sim Magno Servip, alguma coisa Magno Servip, mandou Prefere em Porto Rico ou banal de Camboriú? Somar em Porto Rico Porto Rico Chegar mais rápido Porto Rico, mano Eu acho que eu somar em meio também Eu amo os dois Só que assim, é mais rápido vir a Porto Rico É Mas quando eu tô em balada Camboriú também É mágico, mano Eu acho que o que faz o lugar é você, mano Eu também acho Eu acho que aqui em Porto Rico eu tenho em casa E não gasto pra ficar aqui mais assim Isso, mas E lá em Balneário, quando eu vou Meu amigo, as casas lá Calma Mas é uma vibe da hora É, mas é cara Mas assim, eu de Porto Rico É, quando a gente vai eu gosto da vibe É, eu também, eu curto tudo Mas mais barato, como não é essa a pergunta Eu tô me amei, mano Eu gosto dos dois E um dia, se Deus quiser Casa na praia, se Deus quiser Um dia, já passou uma casa na minha Tomara que você compre Eu fico lá Joy Joel Jr. mandou Vai ter corrida de jet? E aí, irmão? Eu vou nadando Por mim, tá liberado, irmão A hora que quiser Vai ter corrida de jet ski Eu versus o Thiago Ah, vocês não valem Não, vocês não valem, mano Não, vai garopado Vocês tem jet ski muito forte Como eu e o Thiago tem o mesmo jet ski Vai ter corrida Eu vou mostrar como E valeu, mano Valeu, galera Pode cantar tudo, né? Aí, eu vou falar uma coisa pra você, Gabriel, então Eu e o Renan tá querendo comprar um jet ski Mais um Mais um É, tem alguma coisa Tipo, eu não sabia Eu também, eu tenho um jet ski que eu quero comprar também Uma mais Sim Comprar um barco pro meu pai futuramente também Hum, talvez tá vindo um Flaviozão grandão aí Mano, eu pensei que você ia falar Talvez tá vindo um bebê novo pra casa Eu pensei que você ia estar vindo, tá maluco? E aí Você vai dar o seu trix pra mim daí quando você comprar o outro? Vai dar Vai dar A coisa do irmão mais novo Mais novo Próxima pergunta Vitor Vitória mandou Essa casa vai ser pra descanso ou vai ser pra gravar também? Mano, os dois Dois Os dois A gente grava descansando Ah, credo, mano Grava descansando, né? Acho que gravar pra gente é descansar Que bom, mano Assim, é bom vocês dar uma desligada nas câmeras e curtir Enfim Tá acabando, mano Última pergunta Vai ter trollagem nas casas novas? Vai ter muita bola Vai aparecer agora Vai aparecer agora Nossa 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 Caraca Sejam muitos bem-vindos, mano Ah, mano, a segunda temporada da casada Não, não, não Não, não, não Ó, troca assim Vai, não, desce, meu Não, não, não Vem, Gui Vem, Gui Eu duvido, Gui É tá sempre por aí em você. Tomando cerveja em você. Vem, eu vou te fixar da boia aqui. Não fazia, mano. Hahahaha! Taca o xílio! 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 Acidente! 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 Sai fora! Não! Não faz isso! Não! Não! Não faz isso! Vai, garoto! Que isso? Ah! 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 Tá fazendo um surrado! Vem! Vem! Nossa! Eu vou jogar fora! Eu vou jogar fora! Veta! Ah! Vamos pegar! Não! 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 Vem! Vem! Que pegação esses dois irmãos, viu? Vem! 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 Eu morri! Então é isso galera! Vou deixar o vídeo aqui se você gostou! Deixa o like! Tamo junto! Vem! 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 Amém.